Música 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 Tua roupa de elite não deixa o fusil cair Tua roupa de elite aspira verde pra sair Foi, bacana caveira, vai tomar no cu Daqui vai subir ninguém, meu fuzil é meu sepulho Sobe pra fiqueira, pra encher o cu de pó O gueteiro não é solteira, os caveira lutem com Seu fim me inicia eu vou ter que apagar Sefer bater de frente o bicho vai pegar Etapa na cara, faca na caveira Eles ficam de cara com o meu treinamento Atenção, disciplina, cometa, e jazira, to seguindo a ganhar o ano comendo Mas isso não compara, polícia, dispara, vinheta, diveta, se a mata tem É oficina o cara, se a droga tá cara, vai ter que roubar e ser mal do elemento Basta na caveira, vai tomar no cu, pra que vai subir ninguém Eu puse o app e o zepum, sobe pra piqueira pra encher o cu de pó Pro gueteiro vai solteira, os caveira não tem dó Não vai subir ninguém, porra, tô cheio de horta Atirou na cara, só pra estragar veloz, cê Bora pra beleza, cê não fecha com a gente Se ficar negra assim, eu vou descarregar o pente Caveira no bordo, deixa o teu corpo de chão Cês vão ficar travados, as pernas vai dar lama Que eu mato, polícia, safado, esse é teu corre Vou furar corrente de pente, sobe porra A Yuta, a big baguette